Ela está fazendo cursos, ela está se especializando, ela está trabalhando em outros lugares para ganhar experiência para ela ir trabalhar na Disney. Ou seja, quando a marca, ela coloca um posicionamento de marca e de propósito que tem pessoas que se conectam, vão estar apaixonadas por estar lá, as pessoas vão fazer o possível para entrar naquela empresa. 1, 2, 3... O que é o Employer Branding, que é a marca empregadora, que é como ela atrai empregados que têm a mesma filosofia de vida. Então, primeiro, precisa ter um propósito de marca bem estabelecido, uma comunicação de marca bem estabelecida. E aí o que acontece? Você estabelece qual o mínimo para você estar naquela marca, que é a filosofia, depois tem a parte técnica, depois tem o desejo, tem gente que vai estudar para trabalhar na Google. Antes de você dar o segundo exemplo, eu vou falar sobre uma experiência que eu tenho. Tem uma amiga minha que trabalhou comigo dentro da L'Oreal, que ela falou o seguinte, eu estou aqui, mas o meu sonho é trabalhar na Disney. Ela está fazendo cursos, ela está se especializando, ela está trabalhando em outros lugares para ganhar experiência para ela ir trabalhar na Disney. Ou seja, quando a marca, ela coloca um posicionamento de marca e de propósito, que tem pessoas que se conectam, vão estar apaixonadas por estar lá, as pessoas vão fazer o possível para entrar naquela empresa. Tem pessoas que me mandaram alguns e-mails porque queriam se conectar com a Band Live Comunicação, trabalhar na área, por exemplo, de marketing. E aí, a gente entendendo que a gente tem uma força muito grande de branding e marketing, a gente está fazendo employee branding para essas duas áreas, eu falei, eu preciso agora de pessoas da área comercial. Agora a gente começou a trabalhar no LinkedIn, toda uma comunicação para atrair também pessoas da área comercial, porque para a gente faz sentido. Então, não é só você estar passivo também para o teu time, para quem quer trabalhar lá e para os clientes que querem trabalhar lá, que querem aquela pessoa como cliente. Tem cliente que fala o seguinte, eu agora não consigo, mas eu vou acompanhar o Telegram, vou acompanhar as estratégias no Instagram para aplicar na prática, para poder ganhar mais dinheiro, para poder fazer parte do perfil da Band Live Comunicação. Olha só que incrível. Então, assim, quando a gente cria o desejo da pessoa estar com você, você trabalhou o branding interno e externo do teu time e, consequentemente, o teu cliente vai sentir todos os touch points, em todos os pontos de contato com a tua marca, que a tua marca se conversa por igual. Quem quer abrir franquia precisa muito disso, porque ele precisa de valorização da marca, de percepção de valor de marca e precisa também de manter uma unidade de marca em todas as unidades que ele for franquear. E mais, o cara que quiser comprar uma franquia, ele tem que comprar os valores também na marca da empresa.